Música Vem aí! Dia 22 de abril a partir das 7 horas da manhã 29ª Corrida Pedestria Tiradente 2012 Em alusão aos 175 anos da Polícia Militar do Amazonas Inscrições até o dia 16 de abril no Comando Geral da Polícia Militar Localizado na rua Benjamin Gustin em Petrópolis Percursos 3km masculino e feminino 6km masculino e feminino E 3km para colégios Mais informações 3214-9248 Participe! Apoio!